Em uma creche, o berçário possui 20 crianças, sendo que 30% das crianças são meninos. E 2 sétimos das meninas possuem olhos claros. Sublinhei, 2 sétimos das meninas possuem olhos claros. Assim, o número de meninas que não possuem olhos claros é de... Aí você, ai meu Deus, como é que eu vou fazer? Vem comigo. A creche tem um berçário com 20 crianças. Então, qual é o total, galera? O total são 20. Sendo que 30% são meninos. Então, vamos lá. Os meninos... Representam 30%. Logo, as meninas... Como ele está falando o tempo todo de meninas, eu vou encontrar as meninas. Logo, as meninas, elas representam 70%. Ah, não entendi, Renato. Gente, pensa aqui contigo. Olha pra cá, escuta o pai, ó. 100% menos 30%. Por que 100%? O total é 100%. Menos os meninos, que são 30%, vai dar 70%. Show de bola, não. Zero trauma. E aí, o que você vai fazer malandramente? Faz assim, ó. Faz assim. Malandramente, o que você vai fazer? Ele diz que 2 sétimos das meninas possuem olhos claros. Então, eu vou achar as meninas e depois eu vou achar os olhos claros. Tá? Então, vamos lá. Como é que eu faço pra achar 70%? As meninas representam 70% de 20%. Recomendo, se você tem dificuldade em porcentagem, assistir a aula da Semana da Matemática e RLM. Cara, essa aula tá divina. Literalmente, a aula está divina. Tá legal? Porque a aula está divina. Tá sensacional a aula. Tá? O que você vai fazer? Aqui embaixo tem o link. Clica e vem assistir a aula. As três aulas já estão liberadas. A última aula, terceira e última aula, foi pro ar hoje. Então, não perca, que tá muito boa. E vai ficar disponível só até domingo. Então, você tem o final de semana todo aí pra fazer o MPP Flix Maratonar. E hoje, dia dos namorados, né? Todo mundo aí aproveitando, assim, eu espero com o Mozão. E você aqui assistindo comigo pra depois aproveitar com o Mozão. Fala com o Mozão que isso daqui é por uma boa causa, pelo futuro de vocês. Então, vamos lá. Como é que eu faço pra achar 70%? Assista que eu explico passo a passo. Cara, é a ideia do quem tem 10 tem tudo. Se você achar 10%, você acha tudo. Então, vamos lá. Quem tem 10 tem tudo. Acha 10%, é só voltar uma casa. 10% de 20 é 2. Só como eu quero 70, eu multiplico por 7. 2 vezes 7 dá 14. Tá aí. 14. Show? Então, aqui vai dar 14. São 14 meninas. Dessas 14 meninas, deixa eu puxar a setinha. Olhos claros. Vou botar só olhos, né? Olhos claros. Não, vou botar olhos. Vai dizer que só essas tem olhos. As outras não tem olhos. Não. Olhos claros representam 2 sétimos. Ou seja, 2 sétimos de 14. Galera, fraçãozinha. Presta atenção. Fraçãozinha. Da dedo, multiplicou. Então, é só você multiplicar. Então, vai ficar como uma brincadeira. 2 sétimos. vezes 14. Ok? 14 dividido por 7 dá 2. Vezes 2 dá 4. Então, 4 meninas têm olhos claros. Logo, ele quer aquelas que não têm olhos claros. Então, quantas não têm olhos claros? Vai ser 14 menos 4. Que dá quanto, galera? 14 menos 4 dá 10. Morreu. Está aí. 14 menos 4 dá 10. Qual é o meu gabarito? Letra C. Marco V da vitória. 14 menos 4 dá 10. Zero trauma. Promete que não vai esquecer. Não vai errar isso. Não erre, tá? Não erre porque nós estamos aqui para que você não erre. Show? Matamos. É só ter paciência. É só ter paciência.